Paz do Senhor Jesus, seja com todos os irmãos e as irmãs. Quero ler com os irmãos a Palavra de Deus, Apocalipse, capítulo de número 21. Se os irmãos podem estar em pé, que a Bíblia Sagrada seja reverenciada por isso. Apocalipse, capítulo 21, do versículo 1º, ao versículo de número 8. Diz-nos o texto sagrado assim, E vi novo céu e nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu, que dizia, Eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono, diz, Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me, escreve, Porque estas são as verdadeiras, as palavras, são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais, está cumprido, Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, De graça lhe darei da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, E eu serei o seu Deus, E ele será o meu filho. Quanto aos tímidos, Mas, quanto aos tímidos, Aos incrédulos, Aos abomináveis, Aos homicidas, E aos fornicadores, E aos feiticeiros, E aos idólatras, E a todos os mentirosos, A sua parte, Será no lago, Que arde com fogo e enxofre, O que é a segunda morte. Quantos podem dizer amém? Deus vos abençoe, Podeis tomar os assentos, Irmãos, Em nome de Jesus Cristo. Quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, Para esta revelação, Nós encontramos neste livro, Que está aqui no apagar das luzes da Bíblia Sagrada, O triunfo de Jesus Cristo, E a sua igreja. Jesus triunfando juntamente com a sua igreja, Contra todo tipo de mal, O Senhor triunfando sobre todo mal. E enfim, Nós encontramos então, A vitória da igreja, E do Senhor Jesus Cristo, Que é o grande general, Deste povo. Li aqui, Em Apocalipse capítulo 21, Apocalipse, Tem 22 capítulos, Nós lemos aqui no capítulo 21, Novo céu e nova terra. Talvez quando todo cristão, Talvez, não certeza, Quando todo cristão lê, Este texto aqui, De Apocalipse, Ele anima-nos, Este texto nos anima, Cada dia mais, A saber, Que existe de verdade, Uma outra vida, Além desta, Que nós estamos vivendo, Aqui neste mundo. Existe uma outra vida. Queridos irmãos, Neste capítulo aqui, De 21 de Apocalipse, Nós vimos que a história, Fechou totalmente, As suas cortinas. Em Apocalipse 21, Nós vimos que já passou aqui, A grande tribulação, Já passou o milênio, Apocalipse 21, Já passou também, O juízo final, Tudo isso já aconteceu. É por isso, Que o texto sagrado, Que nós lemos, Diz, E vi, Novos céus, E nova terra. Os inimigos, Do cordeiro, E da igreja, Ou o inimigo, O arqui inimigo, Do cordeiro, E da igreja, Já foi lançado, No lago de fogo. Aquele, Que a Bíblia diz, Que ele perturbava, Ao longo dos anos, Os moradores da terra. Ele já recebeu, O seu juízo, Esta sem dúvida, É a apoteose, Da revelação, De Deus, Aos homens. Aquele paraíso, Que fora perdido, Lá no Éden, Lá no Éden, Agora ele é totalmente, Restaurado, Pela mão potente, De nosso Deus, Todo poderoso. Glorificado, Seja o nome do Senhor. Meus irmãos, Quando nós olhamos, Para, Esse capítulo 21, De Apocalipse, Nós encontramos aqui, Sobre os céus. E eu gostaria de dizer, Para os irmãos, Que os céus, Ele é um lugar literal, E ao mesmo tempo, Os céus, É um estado. É um lugar literal, Porque, A Bíblia, Mesmo que ela não, Defina para nós, O lugar certo, No espaço sideral. Que esses céus, Ele está, Instalado, Mas nós sabemos, Que ele é real. A Bíblia Sagrada, Mais de 500 vezes, Ela fala sobre, A realidade dos céus, De Deus. Mais de 500 vezes. Vejam que é um assunto, Importante. Mas o céu, É um estado. Por quê? É um estado de felicidade, Que nós, Haveremos de viver com o Senhor, Lá na glória. É um local literal, E é um estado de felicidade. Mas existe uma coisa, Gostosa e maravilhosa, Ao longo da nossa caminhada, Com o cristão, Ou da nossa caminhada, Com Deus aqui na terra. Nós podemos sim, Podemos sim, Vislumbrar os céus de Deus, Ainda aqui, Neste mundo. Aqui nesse mundo, Aqui nesta terra. A palavra diz, Que nós estamos, Assentados em regiões, Celestiais, Em Cristo Jesus. Não é isso irmãos? Quantas vezes, A igreja se reúne aqui, O povo de Deus, Congrega aqui, Para louvar ao Senhor, E para cultuar a Ele. E a gente sente, Parece que os céus desceram, A gente usa até essa expressão, Os céus hoje desceram, Lá no culto de domingo, Não é isso? Usamos essa expressão, Porque nós, O crente espiritual, Ele está assentado, Em regiões, Celestiais, Em Cristo Jesus. É uma posição, Espiritual, Que o Senhor tem nos colocado. Mas o texto sagrado, Diz que o céu, É onde está o trono de Deus, Oh coisa linda. É onde está o trono de Deus, Do Altíssimo, O lugar da habitação, Dos remidos, De alguns, Que já foram, E o lugar da habitação, Do povo de Deus, Que ainda irão, Para lá. O trono de Deus, Lá no Salmo 11, Versículo 4, Diz lá, Sobre o trono de Deus. Se um dos irmãos puder, Lê esse versículo aí, Que o poeta escreveu, Salmo 11, Verso 4, Por favor. Quem pode ler, E lê bem alto, Salmo 11 e 4. O trono do Senhor está nos céus, Deus tem um trono, Deus tem um lugar literal, Onde Ele habita, Juntamente com os seus, Seres celestiais. No Salmo 47, No versículo de número 8, Está escrito assim, Deus reina sobre as nações, Deus se assenta sobre o seu trono, O trono de santidade, Glória a Deus. Então irmãos, O céu é um estado, Mas o céu é um lugar literal também, Lá em Apocalipse, Capítulo 7, Versos 15, Que diz que Deus, Está assentado, Sobre o seu trono, E do seu trono, Ele governa o universo, Mas estes céus, É conhecido também, Como a casa de Deus, A casa do Pai, Jesus Cristo falou, Lá no capítulo 14, De João, Esse conhecido texto, Na casa, De meu Pai, Há muitas moradas, Deus tem uma casa, O Senhor tem uma casa, Preparada para todos, Os seus santos, É chamado também, De lar eterno de Deus, Os prazeres do céu, São incomparavelmente melhor, Do que os prazeres aqui, Desta terra, Esses dias, Eu lendo a Bíblia Sagrada, Eu me deparei com um versículo, Eu achei ele tão interessante, Eu gostaria até, Me lembrando aqui, De ler esse versículo, Interessante, O poeta, Aqui em, Eclesiastes, No capítulo 4, Olha o que o poeta diz, Ele diz assim, No capítulo 4, Pelo que louvei, Olha o que o poeta diz, Pelo que louvei, Os que já morreram, Que interessante, Por que ele disse isso? Pelo que louvei, Os que já morreram, Mais do que, Aqueles que ainda vivem, Interessante, Eu louvei, Os que já morreram, Mais do que, Aqueles que ainda vivem, Irmãos, Amados, Deus, Tem um lugar, Literal, Aonde ele vai, É chamado de, O celeiro de Deus, Onde ele vai guardar, Todos os santos, Que ao longo dos anos, Tem caminhado com ele, Aqui nesta terra, Graças a Deus, Por isso, Lá nos céus, Nesse novo céus, E nova terra, O texto diz, De novo céus, E nova terra, Diz que vai haver, Uma mistura, Da habitação de Deus, Nesta época aqui, Entre céus, E terra, O bispo Aide, Sempre cita, Essa expressão aqui, Que céus, E terra, Virarão, A mesma greia, Ou o mesmo lugar, De habitação, De Deus, Juntamente com a sua igreja, Com o seu povo, Céus e terra, Virarão a mesma greia, Porque Deus fará, Novos céus, E nova terra, Aonde habita a justiça, E a paz, Glória seja dada ao Senhor, Para sempre, Mas deixe-me dizer, Para os irmãos aqui, Nós lemos no texto sagrado, Aqui em Apocalipse, Capítulo 21, Mas aqui, Traz algumas verdades, Interessantes, Quem não vai estar, Nesses céus de Deus, Ou quem não entrará, Nesses céus de Deus, Ou nesta morada, Eterna, Está em Apocalipse, Capítulo 21, Verso 8, Diz aí, Diz que aqueles, Que são indiferentes, Ou aqueles, Que são covardes, Quanto ao Evangelho, De Cristo, Esses não entrarão lá, Interessante, Veja aí, Esteja sempre, Com a sua Bíblia, Aberta comigo, Em Apocalipse, Capítulo 21, Quanto aos tímidos, Às vezes, Nós olharmos assim, A grosso modo, A gente pensa, Que esses tímidos, É uma pessoa, Introvertida, Uma pessoa, Que fala pouco, Uma pessoa, Acanhada, Nada disso, Nada disso, De jeito nenhum, Quando a Bíblia diz, Quanto aos, Tímidos, Quer dizer, Aqueles, Covardes, Aqueles, Que, Não se identificaram, Com Jesus Cristo, Aqui neste mundo, Que não aceitaram, De verdade, O Evangelho, De Jesus Cristo, Aqui neste mundo, Eles não entrarão lá, De jeito nenhum, Esses tímidos, São aqueles, Que foram, Indiferentes, Quanto ao Evangelho, De Cristo, Eu me lembro, Quando Paulo, Pregava o Evangelho, Lá em Atenas, Paulo chegou em Atenas, E ele pregou, Lá no Aerópago, E diz o texto sagrado, Que quando Paulo, Terminou de pregar, Sobre a ressurreição, Dos mortos, Paulo fez o apelo, E ao fazer o apelo, Diz o texto sagrado, Uns, Escarneceram de Paulo, Uns disseram, Nós não queremos ouvir, Falar sobre esse Jesus, Diz o texto sagrado, Outros, Chegaram perto de Paulo, Disseram, Acerca disto, Nós queremos te ouvir, Outra vez, Em uma outra oportunidade, A gente ouve sobre esse Jesus, Esses são os indiferentes, São os tímidos, Que a Bíblia está dizendo aqui, Eles não entrarão lá, Paulo pregou, Naquele dia, Como um testemunho, Lá em Atenas, O vivo Evangelho, Do Cristo, Ressuscitado, E diz, Uns escarneceram, Esses foram contra de vez, Outros disseram, Acerca deste Cristo, Nós queremos te ouvir, Outra vez, São os indiferentes, Mas o texto diz assim, Que ao terminar, Chegaram algumas poucas pessoas, E disseram, Nós queremos aceitar a Cristo, Como salvador e Senhor, Da nossa vida, O dia em que nós estivermos, Lá nos céus de Deus, Nós haveremos de encontrar, Esses irmãos, Que aceitaram a Cristo, Neste dia lá no aerópago, O texto sagrado, Até o nome de alguns deles, Dionísio, Dâmaris, E alguns poucos, Chegaram e disseram, Nós queremos abraçar Jesus, Aleluia, Bendito seja o nome do Senhor, Irmãos, Então, Aqui está o primeiro grupo, Que não entrará, Neste novo céu, E na nova terra, Há um segundo grupo também, Ficarão de fora, Aqueles que, Moralmente, Aqui neste mundo, Foram, Corrompidos, Olha o texto sagrado, Que diz, Quanto aos tímidos, Aos incrédulos, Aqueles que negaram Jesus, E agora diz, Aos abomináveis, Homicidas, E fornicadores, Esse grupo de pessoas aqui, É um grupo de pessoas, Que andaram aqui neste mundo, E amaram mais, A imoralidade, Do que as coisas de Deus, E esse tipo de pecado, Sempre, A palavra, De Deus, Condena, A imoralidade, O adultério, A fornicação, Todo tipo de pornografia, Todo tipo de imoralidade, Deus não aceita, Diz que, Esse tipo de gente aqui, Que pratica tudo isso, Não entrará nessa cidade santa, Porque a cidade santa, Ela é pura, Diz que nada daquilo, Que é impuro, Entrará neste lugar, Então irmãos, O desafio do evangelho, Para mim e para você, Queiramos nós ou não, É uma vida de santidade, E de pureza, Diante do Senhor, Dos exércitos, Você pode dizer amém por isso? Pode dizer amém, Glória a Deus, Está claro aqui, Não somos nós, Que estamos inventando isso, Não, Essa expressão, Abomináveis, É pessoa que pratica, Abominação, Abominação sexual, E a Bíblia chega, A enumerar, Alguma dessas abominações, Os abomináveis, Os homicidas, Aqueles que, Não tem amor, A vida do próximo, A vida é algo sagrado, Diz também, Os fornicadores, Eles não entrarão lá, Essa cidade é pura, Esses céus de Deus, É santo, Esses céus de Deus, É totalmente, Separado do mal, Louvado seja o nome do Senhor, Mas tem um outro grupo, De pessoas, Que não estarão lá, Nessa cidade, Diz que ficarão de fora, Dessa cidade, Os religiosos, Desobedientes, A pessoa tem uma religião, Existe uma voga no mundo, Hoje, Olha o que diz aí, Os feiticeiros, Os idólatras, E todos os mentirosos, Essas pessoas, É que possuem uma religião, Mas a religião delas, Não é aceita por Deus, Alguém diz por aí afora, Todos os caminhos, Leva a Deus, Não senhor, De jeito nenhum, Provérbios diz, Há caminhos que a ONU parece direito, Mas o fim desse caminho, É caminho de morte, É caminho de morte, Aí o texto sagrado, Diz que todos os, Feiticeiros, Quem são os feiticeiros? Aqueles que invocam mortos, Há religiões que invocam, Os próprios demônios, Há religiões que, Querem chegar a Deus, Através da iluminação, Dos astros, Vocês veem isto, Constantemente, E esse grupo de pessoas, São chamados de, Feiticeiros, E a Bíblia diz, Que eles não entraram lá, Porque para entrar, Nessa cidade, Nesse lugar, Chamado, Céus de Deus, Só entra, Se a pessoa tiver, A marca, Do sangue, De nosso Senhor, E salvador, Jesus Cristo, Em sua vida, Bendito seja, O nome do Senhor, Mas também, Quando diz aqui, Os feiticeiros, Os idólatras, A feitiçaria, Está ligada, Ao uso de drogas também, Sabiam disso? Sabiam que, As drogas, Elas tem uma certa, Elas tem uma certa, Consonância, Com feitiçaria, Por quê? Porque deixa a pessoa, Fora de si, Deixa a pessoa, Totalmente, Em outro mundo, Isto é chamado, De feitiçaria, A Bíblia diz, Que tais pessoas, Que praticam, Esse tipo de coisa, Não entrarão lá, Se nesta noite, Porventura, Alguém estiver aqui, E você estiver envolvido, Com algum desses, Entorpecentes, Cuidado, Cuidado, Isto é feitiçaria, E diz aqui, Todos os idólatras, Idólatra, O ídolo, É tudo aquilo, Que a gente coloca, Acima, Das coisas de Deus, Que tem mais importância, Para a gente, Do que as coisas de Deus, Isto é um ídolo, É uma idolatria, E o texto sagrado, Diz que na cidade de Deus, A idolatria, Não chegará lá, De jeito nenhum, Mas deixe-me partir, Para uma outra parte, Da palavra agora, Que eu acho ela, Muito mais importante, Nós lemos aqui, Sobre, O céu de Deus, Porquê o céu é bom? Porquê o céu é melhor? Porquê é importante, Eu e você, Como o texto sagrado diz, Empreendermos forças, Para entrar nos céus de Deus, Porquê ele é melhor? Texto que nós lemos, E vi novos céus, E nova terra, Já o primeiro céu, E a primeira terra, Passaram, E João diz, Eu vi, A santa cidade, A nova Jerusalém de Deus, Que descia do céu, Adereçada, Como esposa, Ataviada, Para o seu marido, Isso que é coisa linda demais, Irmãos, João está trazendo aqui, Ele está, Visulumbrando, Uma fotografia, Dos céus, Por dentro, Para o povo de Deus, Para todos os leitores, Da Bíblia, Então, O que é, Que, Porquê, Que esses céus de Deus, É importante, Para mim, E para você, Porquê que ele é importante? Deixe-me dizer, Para os irmãos, O seguinte, Esses céus, É importante, Porque no dia, Em que nós, Entrarmos lá, Quando nós, Transformos, Os portais, Celestiais, Lá, Não haverá, Mais, Todo tipo, De dor, Diga comigo, Lá não haverá dor, Por isso que o céu, É importante, Glorificado, Seja, O nome do Senhor, Nós, Os habitantes da terra, Não são somente nós, Aqui de Goiânia, Mas os habitantes da terra, Hoje estão sofrendo, Sofrendo, Porquê? Há uma dor, Que tem pairado, Neste globo terrestre, Todo, Né? Dores de sofrimentos, E sofrimentos atrozes, Dores inexplicáveis, Dores, Dores que as vezes, Fogem a nossa percepção humana, Mas o texto está nos falando, Que Deus tem preparado, Um lugar literal, E o dia que nós pisarmos, Os nossos pés lá, O texto diz, Lá não haverá mais dor, Glória seja dada ao Senhor, No versículo de número 4, Aí está escrito assim, Porquê? Deus limpará, Dos vossos olhos, Toda lágrima, Jesus Cristo, Lá no sermão do monte, Ele diz, Bem-aventurados sois vós, Que agora chorais, Vocês estão chorando hoje, Pelo preço que as vezes, Nós pagamos por seguir a Jesus, Ele diz, Bem-aventurados sois, Um dia, Vocês haverão de sorrir, Em minha presença, Deus enxugará, Enxugará dos vossos olhos, Toda a lágrima, Quantas dores, Quantas dores, Quantas lágrimas, Quentes, As vezes, Correm em nossa face, No oculto do nosso lar, A gente não tem para quem clamar, Parece que as lágrimas, Que correm sobre as nossas faces, A gente diz assim, Essas lágrimas, Ninguém pode enxugar, Ninguém pode enxugar, Ninguém conhece a minha dor, Ninguém sabe o meu sofrimento, Há um Deus que conhece o nosso sofrimento, Há um Deus que conhece a nossa dor, Eu me lembro tanto, Nós sempre nos referimos a isso aqui, Quando o povo de Deus estava no Egito, E que Deus apareceu para Moisés, Lá no capítulo 2 de Êxodo, Deus falou assim, Eu conheço a dor do meu povo, Eu sei onde é que está doendo, Eu conheço, Eu conheço a dor do meu povo, Moisés, E aí ele falou assim, Moisés, É por isso que eu estou descendo agora, Para tirar o meu povo lá do Egito, E arrancar a dor do coração do meu povo, E Deus limpará dos nossos olhos, Toda lágrima, Haverá uma outra coisa, Porque o céu é importante, O céu é importante, Porque lá, Nós estaremos totalmente livres, Desta coisa, Desta monstruosidade, Chamada pecado, Pecado, Se há alguma coisa, Que tem maltratado a humanidade, Ao longo dos séculos, E dos milênios, É o pecado, O pecado é um câncer espiritual, E a Bíblia diz, Que o pecado não entrará lá, Olha Apocalipse capítulo 21, Versículo 27, O que diz aí, Verso 27, E não entrará nesta cidade, Coisa alguma que contamine, E que cometa abominação, E mentira, Mas só os que estão escritos, No livro da vida, Do cordeiro, O pecado não terá lugar lá, Nesta nova Jerusalém, Para onde eu e você, Estamos caminhando, Hoje nós estamos em um corpo, Corruptível, Sujeito a pecado, Mas a palavra de Deus, Diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, Que no dia em que o Senhor, Arrebatar a sua igreja, O texto, Eu gosto disso aqui, Tudo aquilo que é corruptível, Se revestirá da incorruptibilidade, E o que é mortal, Se revestirá da imortal, Então, Vai cumprir aquela palavra, Que está escrita, Tragada foi a morte, Na vitória, Paulo diz, Onde está a morte, O teu aguilhão? Onde está a morte, A tua força? Oh, Bendito seja o nome do Senhor, Aqui neste mundo, Nós estamos sujeitos a pecar, Mas no dia em que nós, Transpormos lá, Os portais eternos de Deus, Nessa cidade, Não terá lugar mais, Para o pecadão, De jeito nenhum, Somente santidade, Na presença do Deus, Todo poderoso, Eu quero morar lá um dia irmãos, Eu quero morar nessa cidade um dia, Como ao longo dos anos, Esse pecado tem maltratado o ser humano, Quantas famílias, Que as vezes o pai é crente, A mãe é crente, É temente a Deus, Mas tem um filho, Tem uma filha, Tem alguém da família, Que está envolvido, E mergulhado no pecado, Isso acaba maltratando toda a família, Esse pecado não entrará lá, Glorificado seja o nome do Senhor, Nada que é impuro, Nada que é corruptível, O pecado que tem sido o opróbrio, O opróbrio, De muitas nações, Ou de todas as nações, Tem escravizado o homem, Tem escravizado muitas pessoas, Esse pecado não entrará na cidade de Deus, É por isso que para chegar lá, Para entrar lá, É necessário um preparo aqui, Nesta vida, Neste mundo, Glória a Deus, Porquê que os céus é melhor irmãos? Porquê os céus é melhor? Sabe porquê? Nos céus, Os céus é melhor, Porque a morte, Não entrará lá, A morte não entrará lá, Tem um hino que nós cantamos, Da carpa cristã, Que diz, Enterros não hão de passar, Sepulcros lá, Lá não são erguidos, Lá mortos eu não vou encontrar, Como nós temos presenciado, Especialmente nesta pandemia, Tantos irmãos queridos, Agora mesmo estava sentando aqui, Eu estava lembrando do irmão Reinaldo, Que sentava aqui nesse primeiro banco, Eu fui lá no sepultamento do irmão Reinaldo, Ele sentava aqui, Em frente ao bispo aí, Talvez um mês atrás, Ele estava sentado nesta poltrona aqui, Mas a morte subitamente, Já arranca, Esta pessoa do nosso meio, E como humanos, Isso dói em nós, Mesmo sabendo que Ele está na glória, Mas como humanos, Isso dói em nós, A morte, Ela vem traiçoeiramente, E arranca dos nossos braços, Pessoas tão queridas, Pessoas tão amadas, O texto sagrado, Diz que ela, Esta morte, É o último inimigo, Que a igreja haverá de vencer, Mas nós venceremos, Em nome de Jesus Cristo, Nós já veremos de vencer esta morte, Olha o que diz aí, O texto, É, Sagrado, Em 21 de Apocalipse, Capítulo 4, É o mesmo versículo, Nós lemos, E Deus, Limpará dos vossos olhos, Toda lágrima, E não haverá, Mais morte, Não haverá, Mais pranto, Nem clamor, Nem dor, Porque já as primeiras coisas, São passadas, Quem de nós, Quem de nós, Quem de nós, Porventura, Não tivemos uma pessoa amada, Uma pessoa querida, Que a morte arrancou, Arrancou do nosso convívio, Assim com força, Arrancou sem que nós queríamos, Foi embora precocemente, A igreja está caminhando, Para uma cidade, Que nós nunca mais, Vamos ouvir falar de morte, Nunca mais, Chamada cidade de Deus, O bispo sempre diz, Que a morte não foi programada, Para que o homem vivesse, Sob o julgo dela, O homem por si mesmo, A procurou, Ela não foi programada, Para que nós, Vivêssemos debaixo deste julgo, Mas ela terá um fim, Você pode dizer glória a Deus, Por isso, Ela terá um fim, Em nome de Jesus Cristo, Texto sagrado diz, Que a morte será lançada, No lago de fogo, Ela será lançada, No lago de fogo também, Aquele poder, O poder desta morte, Que arranca pessoas de perto, De junto de nós, É um dia, Ela será lançada, Lá no lago de fogo, Que arde, É o autor da morte, Todos eles vão, Vão ser lançados lá, Irmãos, Mas eu gostaria de terminar, Esta noite, Dizendo ao pastor, Por que que o céu é importante, Por que que esta cidade aqui, Que o texto diz, E ele limpará dos vossos olhos, Toda lágrima, E o que está sentado, Sobre o trono, Diz, Eu faço nova, Todas as coisas, Por que que este lugar, Literal, Que é a habitação de Deus, É o trono de Deus, É a casa de Deus, Por que que este lugar, É importante, É maravilhoso, Sabe porquê? Porque o dia, Em que nós chegarmos lá, Nós veremos, Jesus Cristo, Face a face, Nesta noite, Neste culto, De terça-feira, Nós sabemos, Que Jesus Cristo, Está caminhando, Em nosso meio, Que não sabemos, Ele está caminhando, Entre nós, Mais aqui, Eu não estou vendo, Jesus, Mas Ele está, Andando no meio, Da igreja aqui, Mas no dia, Que nós entrarmos lá, Irmãos, O negócio, Vai ser diferente, Nós veremos, Jesus, Face a face, Face a face, Face a face, Glória a Jesus, Jesus, É o centro, Do universo, É o centro, Da história, E sem dúvida, Nenhuma, Jesus Cristo, Será o centro, Da cidade de Deus, Lá, As atenções, De todos os moradores, Daquela cidade, Serão voltadas, Para o Cristo, A Bíblia diz, Que Ele será a própria luz, Que vai iluminar, Aquela grande cidade, De Deus, Para todos nós, Glória a Jesus, Eu vejo, Um servo de Deus, Na Bíblia Sagrada, Um diácono, Chamado Estevão, Todos nós conhecemos, A história dele, Está lá no capítulo 7, De Atos dos Apóstolos, Lá no versículo 55, E 56, Olha o que diz aqui, Capítulo 7, Versos 55, E 56, De Atos, Eu estou em João, E vou passar para Atos agora, Olha aqui, E expulsaram da cidade, Não, 55, Eis que vejo, Céus abertos, Olha o que Estevão viu, Eis que vejo, E o Filho do Homem, Que está em pé, A direita de Deus, Verso 55, Mas Ele estando cheio, Do Espírito Santo, E fixando, Seus olhos aos céus, Ele disse, E viu, A glória de Deus, E Jesus, Ele viu Jesus, Que estava, A direita de Deus, Você acredita nisso aqui, Meu irmão, Minha irmã, Você acredita nisso aqui, Isso aqui foi, Na história da igreja, Na história da igreja, Deixe-me contar, Dois exemplos aqui, Do nosso tempo, Os irmãos, Que são mais antigos aqui, Lembram do doutor, Aridaí, Congregou nesta igreja, Muito tempo, Um médico, Congregou nesta igreja, Muito tempo, Aridaí, Ariassi, Desculpa, Obrigado, Ariassi, Ariassi, É o nosso presbítero, Que está enfermo, Coitado, Doutor, Ariassi, Médico, Congregou aqui, Um dia, Ele chegou, Até um assustado, Eu me lembro, Um domingo, Que ele chegou assustado, Aqui, E disse, Irmãos, Eu tenho uma experiência terrível, Que eu vivi, Num pronto-socorro, Essa noite, Chegou um moço lá, Esfaqueado, Esse moço era bandido, E ele chegou esfaqueado, E ele disse, Que fez a cirurgia, Naquelas facadas, Que aquele moço levou, E ele falou, Como médico, Eu vi que ele estava, Fora de perigo, Como médico, Eu vi que ele estava, Fora de perigo, Quando estava, Terminando a cirurgia, Quase tudo pronto, O rapaz, Já estava acordado, O rapaz, Olhou para ele, E falou assim, Doutor, Não adianta lutar, Comigo mais, Porquê? Sua cirurgia está, Quase pronta, Você está fora de perigo, Não adianta lutar, Comigo mais, Eu já estou vendo, O inferno, Que eu estou indo para lá, Ele falou essa palavra, E morreu na mesma hora, Você acredita nisso? Doutor Arias, Se contou isso aqui, Nesse púlpito aqui, Algumas vezes, Mas, Por outro lado, Por outro lado, Nós encontramos pessoas, Que viveram no nosso tempo, Está aqui a minha irmã mais nova, Neuza, A nossa querida mãe, Quando ela faleceu, Lá no hospital Santa Luzia, Aqui em Goiânia, Onze horas e trinta minutos, Da noite, A nossa querida mãe, Quarenta e dois, Quarenta e três anos de idade, Né Neuza? Quarenta e dois anos de idade, Os médicos, As enfermeiras, Lutando com ela lá, É, Vocês podem parar, Eu já estou vendo, Os anjos de Deus, Que estão vindo me buscar, E ela cantou um hino, O Antônio estava lá, Mas Anneli, E ela cantou um hino, O hino não está na arpa cristã, Não é um hino conhecido nosso, Mas ela cantou um hino, E após cantar aquele hino, Ela foi morar com Jesus, Lá na glória celestial, Eu quero animar a igreja, Que veio nesta terça-feira, Nesta noite, Dizendo para você, Que os céus de Deus, É real, Céus de Deus, É um lugar literal, Céus de Deus, É uma morada, Que o Senhor tem preparado, Para mim e para você, Que amamos a sua vida, E somos chamados, Pelo seu decreto, Céus de Deus, É o lugar, Que o Senhor prometeu, Aqui em Apocalipse, No fechar, Da história, De tudo aquilo, Que desencadeou, Ao longo dos anos, Dos séculos e dos milênios, Deus prometeu, No dia, Em que vocês chegarem lá, Eu vou enxugar, Dos vossos olhos, Toda lágrima, Não haverá mais morte, Nem dor, Nem pranto, Somente alegria, Na presença do Deus eterno, Esse é o lugar, Que nós estamos, Caminhando para Ele, Termino dizendo, Para os irmãos, Que vale a pena, Ser crente, Vale a pena, Continuar fiel ao Senhor, Vale a pena, Continuar fiel ao Senhor, Não troquemos, A vida cristã, O caminhar com Deus, Por nada, Não, Caminhar com Deus, É maravilhoso, Os discípulos, Chegaram perto de Jesus, E dizem, Senhor e nós, Que deixamos tudo, E nós, Que deixamos tudo, Para andar atrás do Senhor, Jesus Cristo, Diz vocês receberão, Cem vezes tanto, Aqui na terra, E depois vocês vão para o céu, Aleluia, Queira estar em pé a igreja, Em nome de Jesus Cristo, Glória a Deus, Todos nós, Estamos aqui, Nesta terra, Mas nós vislumbramos, Nós acreditamos, Deus está nos ensinando, Cada dia mais, Que os céus é melhor, Os céus de Deus é melhor, Glória seja dada ao Senhor, Quase todos os dias, A gente sabe, De uma notícia ruim, Uma notícia que, Abate o nosso coração, A nossa alma, Mas um dia que nós chegarmos lá, Tudo isso será estirpado, Da nossa presença, Somente alegria, Na presença do Senhor, Deus eterno, Encontraremos Reinaldo, Encontraremos tantos, E tantos outros, Que já estão com o Senhor, Que já estão com o Senhor, João Juno, Quantos irmãos, Que nós víamos aqui, E hoje eles já estão lá, Luzentes e gloriosos, Na presença deste Deus, Todo poderoso, Vamos cantar, Um corinho, Com a nossa equipe, Logo após, Faremos uma oração, E eu quero que enquanto, Tchau,